Olá, seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida David Cardoso. Hoje temos como convidada a Cristina Tavares, 48 anos, natural de Lourosa, Santa Maria da Feira. Foi vítima da sede laboral, moral. Foi despedida da corticeira Fernando Couto em janeiro de 2017, mas em segunda instância o Tribunal da Relação do Porto considerou o despedimento ilegal e terminou a sua reintegração na empresa. Em janeiro deste ano a empresa voltou a despedi-la, acusando-a de difamação. A Cristina luta há dois anos para voltar para o seu caldo de trabalho. Bem-vinda. Boa tarde. Há cerca de seis anos, mais ou menos, completou o décimo segundo ano à noite, num programa de formação para adultos, e teve que escrever a história da sua vida. Como é que se descreveu? A história da minha vida não foi no décimo segundo, foi no nono já. E como é que se descreveu nessa altura? Como uma pessoa positiva, lutadora, e tentava sempre alcançar os meus objetivos. Você me se viu como uma mulher lutadora? Sim. Porquê? Não sei, já é de mim. Não sei. Mas como sou divorciada e com um filho e sozinha, acho que é difícil hoje em dia viver assim e resistir, e por isso é que eu me acho uma lutadora. E como é que foi a sua infância? Isto tem a ver, a maneira como se vê hoje tem a ver com a sua infância? Não, a minha infância até foi muito pacata, foi muito feliz. Andei na escola, comecei a trabalhar muito cedo, e era trabalho-casa, casa-trabalho, simplesmente. Mas houve tempo para a menina isso, para fazer aquilo que queria? Sim, sim. Antes de... Quando andava na primária, chegava à casa, brincava. Sim, no fim de semana. Mas a Cristina começou a trabalhar aos 13 anos, não é? Quando foi trabalhar para uma fábrica perto de sua casa, em Lourosa, não é? Foi contrariada? Quer dizer, não era aquilo que eu queria, mas já estava mentalizada, porque os meus irmãos também foram assim. Faziam o sexto ano e saíam para ir trabalhar. Mas a Cristina queria continuar a estudar? Queria. Porquê? Porque eu gostava de estudar. E era um sonho o meu ter o décimo segundo ano. E ao longo dos anos sempre foi alimentando esta ideia de continuar? Sim, sempre que tive... Logo que tive a oportunidade, já estava divorciada, de fazer o nono ano, aproveitei logo. Pronto. Orientei as coisas para poder fazer também a pós-laboral. E depois, passado um... Não sei quantos anos agora, alguns anitos, fiz o décimo segundo. Mas antes de fazer o sexto ano, já costumava costurar na máquina da sua mãe? Sim, sim. É verdade. Mas depois o seu pai mandou a ir aprender a costura, não é? Antes de ir para a fábrica, aos três anos? Antes de ir para a fábrica, quer dizer, eu completei o sexto ano e ainda tinha pai... Não tinha feito os 12. E então, enquanto... Porque a idade de trabalhar era só os 14. Eu fui aprender a costura, mas já... Não tinha feito 14. Com 13 já fui trabalhar. Como é que foi esses primeiros tempos? Quer dizer, o que é que fazia uma rapariga de 13, 14, 15 anos nos tempos livres, tendo de trabalhar durante o dia? Quer dizer, nos tempos livres, eu, na altura, era chegar a casa... Era, ia trabalhar, chegava à casa, como era muito nova, como já disse várias vezes, ia ver macaquinhos. Não dizem que animante. Tomava banho, ia ver macaquinhos. Depois, ao fim de semana, quando comecei, até 14, 15, ia caminhar de mata até Espinho, íamos de caminhoneta a passear. Tinha o cinema em Espinho, também íamos lá ao cinema. Dentro dessas coisas. Mas tinha liberdade para fazer o que queria? Não. Tinha hora marcada para estar em casa. Por o seu pai, pela sua mãe? Por o meu pai. O que é que ele fazia? Às seis horas, dentro de estar em casa. E à noite não podia sair. Até a uma determinada idade, não é? Exato, mas a Cristina chega à cortiça, também uma geração, uma família inteira ligada à cortiça. O que é que o seu pai fazia? O meu pai era rabaneador, durante o dia, na empresa onde eu fui trabalhar a primeira vez. O que é que é isso? Rabaneador é pegar numa cortiça e depois rabaneá-la é cortar às tiras e depois essas tiras vão fazer rolhas. Ok. E o seu pai fazia isso na primeira empresa para onde foi trabalhar? Ele cortava as tiras e depois o broquista é que faz as rolhas. Ok. E depois, fora da hora, o meu pai aí tinha uma barbeira e era barbeiro. Ok, ele tinha dois empregos. Sim, porque já vem da parte do meu abu, que também já era barbeiro. E o meu pai seguiu. E a sua mãe? A minha mãe era, que trabalhou nessa empresa até ter o terceiro filho. O terceiro filho já não dava para estar a trabalhar porque tinha que pagar, não compensava, tinha que pagar a ama e veio para casa. Mas chegou a ser subencarregada dessa empresa? Subencarregada e a minha avó chegou a ser encarregada, era encarregada. Depois reformou-se. E crescendo neste meio, o que é que a Cristina queria fazer? O que é que se imaginava a fazer no futuro? Ou a ser? Quer dizer, eu gostava de ser empregada de escritório. Como não tive possibilidades para isso, eu já sabia que ia acabar nas rolhas e agora gosto. E como é que vai trabalhar para a primeira empresa e o que é que fazia nessa altura? Na primeira empresa aquilo ainda era escolher manual, escolha manual. E então eu tinha que separar as rolhas por classes. Pronto. Isto é flor, este é superior primeiro, vai até o sexto e depois tem os defeitos. Na altura era bicho, agora já é a mancha amarela e pronto. Mas na altura os defeitos ainda eram só o bicho, o repasse e as caleiras e a verdura. Ok. Isto é um tipo de defeitos que a gente tem na rolha? Sim, é escolher para várias alcofas. Ok. Tem-se saber, não é fácil. E foi escolhedora durante muito tempo? Muitos anos. Diria que a sua infância acaba aí, no momento em que começa a trabalhar ou as coisas não mudaram muito durante algum tempo? Sim, em parte a minha infância acaba desde o momento que comecei a trabalhar. Porque depois só tinha o sábado e o domingo, porque ainda era na altura que se trabalhava nove horas por dia. Apenhei esse tempo. Depois esta empresa, esta fábrica à beira de casa acaba por falir. E Cristina torna-se escolhedora de rolhas na corticeira Amorim e Irmãos, não é? Amorim e Irmãos. Estive lá há 16 anos. Quer dizer, eu estive lá há 3 anos e meio. Já estava afetivo. E depois, como eu casei muito novinha, casei com 19 anos e fui morar para São João da Madeira. Como era muito longe para vir para Amorim e Irmãos, eu despedi-me. Ok. E vai trabalhar para outra empresa? Uma empresa de confeções. Quanto tempo é que esteve lá? 2 anos e pouco. Mas depois volta para Amorim? Depois decidi morar, vir outra vez para a minha terra natal. E tornei a pedir para Amorim e Irmãos e eles meteram-me no mesmo setor e à beira das minhas colegas. No mesmo sítio que eu estava antes. E foi neste conjunto de anos é que acaba por estar hoje 16 anos. Sim. Como é que era o trabalho na Amorim? Gostava de ir trabalhar? Como é que estava com os patrões, com os colegas? Ah, espetacular lá. Trabalhar na Amorim e Irmãos é muito bom. Aliás, a primeira vez que eu fui trabalhar em era manual. Depois também começou a ir acabando a escolha manual e era tapetes. Escolha passagem. Depois estive na escolha passagem e quando saí de lá estava na escolha passagem. No fundo, o que é que é a escolha passagem? A escolha passagem já é por classes. Por exemplo, está a passar o superior ou o primeiro e tira-se a classe abaixo e os defeitos. Por exemplo, tira-se o terceiro. Se for o segundo, tira-se o terceiro e os defeitos. No fundo é muito parecido com a manual, só que está a correr no terceiro. É mais fácil porque é só uma classe. Nesta altura também já tinha tido o seu filho aos 27 anos, não é? 26, tive o meu filho. Ok. E como é que começa a trabalhar na corticeira em Passos Brandão, na Fernando Couto? Na corticeira é assim. Quando eu fui despedida no despedimento coletivo da Amorim e Irmãos, a Amorim e Irmãos, como eu era sozinha com o filho, meteu-me nesta empresa onde eu trabalhei agora há 10 anos, na Fernando Couto. Quando diz meteu, foi por sugestão dos seus antigos patrões que foi para lá trabalhar? Como é que aconteceu? É sim, eles deram-me um ano mais de trabalho. E então a empresa que eles me meteram foi lá, recomendaram-me. Meteram, eles não meteram, eles recomendaram-me a esta empresa. E foram-me lá levar, porque eu nem conhecia esta empresa. E fiquei, fiquei lá até ser despedida. É muito diferente das outras onde já tinha trabalhado? Assim, o trabalho é sempre o mesmo, mais ou menos. É dentro do género, é cortiça, não há outra maneira de trabalhar. É sempre a mesma coisa. Mas esta é uma empresa muito mais pequena, não é? Só que é mais pequena. Mais familiar. É isso. E começou em 1 de junho de 2009. Gostava de lá trabalhar? Gostava. Como é que era o dia-a-dia, a relação com os colegas? Era boa, nunca tinha problemas. Cada um fazia o seu trabalho, sempre bem. Mas dava-se bem com os colegas? Sim, sim. Com os patrões? Sempre bem, sim. Nunca houve um momento que estivesse menos bem ou que não gostasse de... Não, não, nunca houve conflitos naquela empresa. Cada um fazia o seu trabalho, sempre. Corria sempre tudo bem. A sua função aí era a mesma que tinha na Amorim? A minha função aí já não, porque eu aí, como os lugares na altura que eu fui para lá estavam ocupados, eu fui como alimentadora recebedora. E o que é que fazia? Mas é exatamente na escolha. Só que é alimentar... Por exemplo, tinha uma moega onde eu tinha que botar lá as rolhas para encher as máquinas, que é máquinas de passagem, tapetes, e enchia as moegas, aquilo era eletrónico. E depois elas passavam as rolhas, estavam duas mulheres em cada máquina, eram três máquinas, e as rolhas caíam numa alcofa, e eu despejava essas alcofas para uma contadeira onde conta as rolhas, e depois retirava, punha a contar as rolhas, e depois enchia os sacos. Eu tinha que retirar os sacos e levá-los, e cozê-los. Gostava? O que fazia? Gostava. Era tudo na área da cortiça, tudo na área da escolha. E em julho de 2016 estava de baixa médica, e a empresa chamou e propôs uma revogação do contrato de trabalho por mútuo acordo. Porquê que a empresa quis se despedir? Não sei. Isso não sei o porquê. Disse que era extinção de posto de trabalho, que o meu posto tinha sido extinto. Ficou surpreendida na altura? Fiquei. Fiquei mesmo. Estava de baixa médica, porquê? Porque andava a fazer fisioterapia às tendinites e a maérnia que tenho na coluna. Esses são problemas diagnosticados pela medicina no trabalho, é devido ao seu trabalho ao longo dos anos na cortiça. Mas alguma vez chegou ao longo deste processo, e isto já foi em 2016, a perceber o que é que levou a empresa a querer despedi-la? Encontrou uma razão para isso? Não, não encontro razão. O que é que lhe foi dito? Que o meu posto de trabalho tinha sido extinto e que não tinha um trabalho para mim. Simplesmente isso. E o seu posto de trabalho foi realmente extinto? Não. Quando propuseram uma indenização para o despedimento, ou seja, este mútuo acordo pressupunha o pagamento de um valor, recusou-o, porquê? Porque eu preciso do meu posto de trabalho. Eu quero a reintegração do meu posto de trabalho, depois ia sobreviver do quê? Não tinha nexo. Mas isso era independente do valor que lhe propusessem, ou sentia que o valor era... Não, não tinha nada a ver com os valores. Era mesmo, eu queria só o meu ordenado ao final do mês, que é isso que eu quero. Não tem nada a ver com valores, não é por aí. Mas propuseram várias vezes este acordo mútuo para a revogação do contrato de trabalho e foi sempre dizendo que não? Não foi assim muitas vezes. Eu nunca quis, queria e quero é a minha reintegração, o meu posto de trabalho. A 31 de janeiro de 2017, já passou meio ano desde o momento em que há a primeira tentativa da cor da empresa concretiza este expedimento por extinção do seu posto de trabalho. E porquê que decidiu recorrer para o tribunal? Porque eu queria o meu posto de trabalho e o meu posto de trabalho estava lá. Mas já sentia que alguma coisa não fazia sentido? Não fazia sentido, não. Não havia extinção do posto de trabalho, por isso é que eu me meti em tribunal. Recorri. Certo. Mas nessa altura já tinha o apoio do sindicato. Sim, já tinha o apoio do sindicato. E como é que foi este processo? Ir a tribunal, contestar uma empresa que diz que não quer que a Cristina trabalhe lá, como é que é este? E a Cristina querendo trabalhar lá, como é que foi este processo? Assim, não é fácil, psicologicamente afeta bastante, mas tem-se de conseguir, quando uma pessoa precisa de trabalho tem-se de conseguir, porque eu sou o único que sustenta a minha família. O seu filho precisa de apoio, precisa também de si? Sim, o meu filho neste momento ainda está a fazer o décimo segundo. Tem 21 anos, não é? Tem 21 anos, mas ainda está a fazer o décimo segundo. E depois é um, já é adulto, não é? Mas ainda precisa de medicação, que toma diariamente, que não é nada barato, a medicação dele, e está dependente de mim, entre outras coisas, não é? Está dependente de mim. Geralmente somos dois adultos em casa, só com o meu ordenado, neste momento com o meu fundo de desemprego. Certo. O seu filho foi diagnosticado com síndrome de Asperger, não é? Sim, do aspecto de autismo e é hiperativo quando deve-te atender. Atenção. Indo para o tribunal, perto do caso em primeira instância, mas o 11 de abril de 2018, um acordo do Tribunal da Relação do Porto, deu-lhe razão, considerou o despedimento ilegal e obrigou a empresa a reintegrar no posto de trabalho que já tinha, no posto de trabalho habitual, e a pagar uma imunização por donos morais. Entretanto, já tinha passado um ano e quatro meses desde que tinha saído. Como é que foi este período? Qual era o seu rendimento? Na altura eu ganhava 400... comecei por 430, depois fui para 450, mais ou menos, e ficou por aí. Era o meu único rendimento que tinha. E o abono do meu filho e a pensão do meu filho. Não tinha... pronto. E depois ia buscar ajuda a alimentar a Associação Dolorosa. E neste momento nada disto, ou seja, até este momento o caso não era público, não havia mobilização que depois se gerou. Mas encontrou o apoio... havia alguém aqui que sabia do que se passava e tinha apoio nesta altura? Sim, tinha apoio de sindicato, do advogado de sindicato, sim. Como é que é... ou seja, a Cristina enfrenta isto durante vários meses e mantém uma convicção de querer voltar à empresa. Imagina-se a voltar para lá. Sim, sem problemas nenhum. Eu simplesmente quero ir para a empresa para trabalhar, nada mais. E a trabalhar, uma pessoa para trabalhar, pronto, trabalha em qualquer lado. E ali já é a empresa que eu trabalhei e está lá o meu posto de trabalho, é lá que eu quero... pronto, lá eu quero o meu posto de trabalho. Quero ser reintegrada, porque é para isso que eu estou a lutar. Já foi reintegrada uma vez, não é? A 7 de maio de 2018, o dia da reintegração decidido pelo tribunal. O que aconteceu nesse dia, quando voltou à empresa? O que é que a mandaram fazer? No primeiro dia, os primeiros dois dias estive de pé, não fazia nada. Estava parada de pé. Depois, a seguir... Mas por ordem, ou seja, alguém lhe dizia para... Sim, não tinham trabalho para mim, então fizeram-me de pé. Depois, passado dois dias, foi quando eu fui fazer as paletes. Meteram-me numa plataforma a fazer paletes. Fazia e desfazia as mesmas paletes. A mesma palete. Como é que sabia que eram as mesmas? A Cristina... Até ela não se ia dali, eu fazia e desfazia. No mesmo sítio. Fazia, montava, primeiro o saco, segundo, terceiro, quarto. Depois tornava a desmontar. Primeiro as cinco sacos, depois, como eu não podia por causa das tendinites, comecei a ter menos força, foi para quatro. E montava e desmontava no mesmo sítio, por isso a palete estava ali, era a mesma. Não saía do sítio. Mas isto também numa plataforma elevada... E onde é que era o sítio que fazia isto? Era numa plataforma alta, dentro da empresa. Num pavilhão? Num pavilhão? Sim, num pavilhão. Como é que era o ambiente ali à volta desse de escrever como é que era o seu dia? Chegava à empresa e... Sim, vestia a farda, subia as escadas, ia para a plataforma, pronto, onde tinha chapas a meio metro de cima de mim, só, diferença de meio metro. E nos dias apanhei os dias de calor, porque foi até agosto, e fazia. Chegava lá, punha-me a fazer as paletes, ia desfazer, continuava o que deixei ficar no dia anterior. Se tivesse a meia eu completava outra vez, acabava, e depois desmontava, tornava a montar, sempre assim. 9 horas por dia. Isto durante quanto tempo? Desde 7 de maio, quando foi reintegrada, até vi de férias, em agosto. E para além disto, a Cristina sentia que estava integrada na empresa? Não estava, nunca estive no meu posto de trabalho. Aquilo não era o meu posto de trabalho. E o que é que, qual era a reação dos seus colegas e eu... Não falavam, não diziam nada. O Cristina acha que era, que lhes foi dito para não falar consigo? Não sei. Não faço ideia mesmo. Mas era normal isso acontecer? Não, não, nós falávamos. Antes de ser despedida, nós convivíamos, bem, não tinha problemas. A Cristina também já, já noutras entrevistas, descreveu como era algo de provocações verbais e também discriminada no seu local de trabalho, tinha que usar uma casa de banho diferente da dos seus colegas. Isto foi-lhe dito, que não podia usar a outra casa de banho? Sim. E meteram uma fechadura e deram uma chave à queda da funcionária, menos a mim. E a Cristina tinha que usar uma casa de banho diferente? Sim. Era uma casa de banho só para mim. Bem que tinha pouca privacidade? Sim, porque tinha um vidro que a luz acesa transparecia para dentro. A Cristina levou de casa... Uma toalha para ter a minha privacidade, uma toalha escura. E podia, por exemplo, vestir a sua farda igual à dos seus colegas, podia usar o parque de estacionamento da mesma forma? Não, o parque de estacionamento não podia usar. Ou seja, a Cristina sentia que estava a ser castigada de alguma forma? Sim, em parte sim. E começa também a tirar notas daquilo que tinha que fazer no dia-a-dia. Mas sentia que, por exemplo, no dia em que isto se torna público, o sindicato teve que intervir a 14 de maio de 2018, uma semana depois da sua reintegração, porque desde o primeiro dia a Cristina tinha explicado que estava presa a um trabalho improdutivo, como esteve a descrever. E face a isto, eu cito a versão do sindicato, a empresa não negou e disse não a suportamos, este é o único trabalho que temos para ela. As suas filhas falavam consigo, qual era a justificação que davam para lhe atribuir este trabalho? Se isto não era produtivo. Que não tinha um trabalho, o tema era sempre o mesmo, não tinha um trabalho para mim. Mas não sendo isto produtivo para a empresa, fazia sentido? Não, não fazia sentido, mas respeitava, porque o que é que eu ia fazer? Depois do primeiro despedimento, a empresa propôs mais três acordos de revogação do contrato de trabalho, um em maio, um em julho e outro em setembro e rejeitou todos. À medida que ia rejeitando, sentia que as represálias, isto que lhe era feito, se agravava, o ambiente dentro da empresa se agravava, ou era pior para si? É sim, quanto a isso não queria comentar. Mas nunca pensou em aceitar ou em indicar um valor para sair da empresa? Ou seja, a possibilidade de sair da empresa nunca esteve para si? Em causa, não. Não, nunca esteve. Mas como é que se imagina voltar para este sítio? Bem, tenho problemas nãos. Eu já estou habituada a trabalhar, já trabalho há tantos anos. Trabalhar, para mim, é o que eu tenho, é o que eu sei fazer. Por isso, não tenho problema nenhum em voltar para lá. Já trabalho lá há dez anos, por isso. A Cristina também acha que haveria outras possibilidades no concelho, caso... É assim, na altura, no outro despedimento, no primeiro, que eu estive no fundo de desemprego, eu meti vários currículos e até hoje ainda ninguém me chamou. Por isso, acho que não está fácil o emprego na área da cortiça. E quando está no fundo de desemprego, vai fazendo formações também na área da cortiça, não é? E sem ser da cortiça também, faço todo tipo de formação que eu veja que gosto, eu faço. E eu gosto de tudo que seja parte de estudar e cursos, eu gosto. As denúncias se tornaram-se públicas em setembro de 2018, através da CGTP e do Sindicato dos Operários Cortiseiros do Norte, e é na sede deste sindicato que estamos a gravar hoje a entrevista. E no dia 19 de setembro, a empresa negou qualquer tipo de assédio, já depois de cerca de 20 funcionários terem concentrado à porta da empresa numa alegada ação de solidariedade com a entidade patronal. A empresa disse em comunicado que, e cito, opera há mais de 45 anos no mercado, tem nos seus quadros 25 trabalhadores, dos quais cerca de 70 estão nos quadros há mais de 20 anos, demonstrando extrema satisfação e orgulho na empresa de que representam, garantindo que a paralisação dos trabalhadores foi voluntária. Acreditas que esta paralisação foi voluntária? Também não quero comentar isso. Estas práticas de assédio de que foi alvo e que depois a ACT veio a dar comprovadas nas várias inspeções que fez a empresa, nas cinco inspeções que fez a empresa, aliás, são generalizadas na empresa? Ou o que é que poderia, há alguma explicação para si, o facto de ter sido alvo delas e outros colegas não? Não, não há explicação. Explicação não há. Eu penso que era tipo um castigo, não sei. Mas viu isto acontecer com mais alguém? Não. O que eu fiz, nunca ninguém fez. Nunca nenhuma mulher fez paletes naquela empresa. Era um trabalho reservado para os homens? Tenho um trabalhador destinado para isso. E esse trabalhador, nessa altura, não estava lá? Estava, estava. Fazer o trabalho dele e a Cristina fazia o seu. Mas já houve situações que consideraria, nesta empresa, consideraria semelhantes? Ou isto foi realmente uma surpresa para si, tudo isto? Foi uma surpresa porque não há nada semelhante. Assim, o meu posto de trabalho, é como eu digo, sou alimentadora recebedora. E paletes é designado a outro trabalhador, não a mim. Nem a nenhuma funcionária de lá nunca fez. A área da escolha é uma coisa, paletes a outra. Pouco mais de um mês depois do caso se ter tornado público, a 28 de novembro de 2018, a empresa suspendeu-a preventivamente para preparar um processo disciplinar com vista ao despedimento por justa causa, por difamação. O advogado da empresa, o Nuno Cáceres, disse publicamente que quer ver, quer que sejam desmontadas uma série de mentiras que a funcionária tenha andado a disseminar e vem prejudicando o ambiente de trabalho e a reputação da empresa. A Polícia da Crescina é novamente despedida em janeiro deste ano, de 2019. E a empresa não emitiu quando devia a documentação necessária para que tivesse acesso ao subsídio de desempregos. Teve algum tempo sem receber depois deste segundo despedimento? Quer dizer, estive um mês, um mês, mais ou menos um mês, sem receber nenhum. E depois é reintegrada no... Depois consegui, depois fui para o fundo de desemprego. No meio desta situação, o que é que... com as idas a tribunal, com as entrevistas, com o caso tornado público... como é que a Crescina lida com isto? Com isto tudo ao mesmo tempo? É assim, é triste, sinto-me triste e por vezes em baixo. Porque estou com uma depressão, mas tenho que lutar, porque eu sei que tenho que lutar para o meu posto de trabalho, porque é isso que eu quero e eu preciso no meu posto de trabalho. E isso leva-me a que eu não desisto. Eu quero mesmo a reintegração. Você costuma desabafar com alguém? Sim, com a minha mãe. O que é que ela lhe diz? A minha mãe diz para eu não desistir. Para eu fazer o que é melhor para mim. Confia em mim. A Crescina também é religiosa? Sim. Sim, sou. Costuma rezar? Muito. Mais antes? Mais agora do que ano? Não, eu desde sempre rezei. Desde sempre tive a minha fé e claro que agora se calhar agarro-me mais, mas toda a minha vida eu tive a minha fé. Eu rezei. Como é que são agora os seus dias? Vai de manhã... Para a formação e à tarde estou por casa. E eu oriento o meu filho, estou com ele. Se tiver que ir buscar lá a escola vou. É assim, dentro disso. Vou à minha mãe, visito a minha mãe, que é perto da minha casa. Mas costuma sair de casa, obriga-se a sair de casa? A psicóloga manda-me sair de casa por causa da depressão para eu espalhecer, para eu arejar a cabeça, para curar, tentar curar a depressão. Mas eu por vezes é que quando saio, saio, mas um bocado contrariada, porque gosto mais de estar sozinha, assim, em casa com o meu filho. Mas eu sei que tenho que sair porque a psicóloga assim não aconselha. Tanto que já vou ter outra consulta, que ela disse que me ia chamar passado dois meses para ver como é que eu estava. E para o mês que vem já tenho consulta. Mas ela diz mesmo que eu tenho que, para conseguir ultrapassar isto, eu tenho que sair, tenho que tentar espalhecer para a depressão que é mesmo assim, para conseguir ultrapassar. Alguma vez pensou a dimensão pública e mediática que o seu caso viria a tomar? Não, nunca pensei. Nem era esse o meu objetivo. Era só pedir o meu posto de trabalho, tanto quanto isso. Porque é assim, será que eu querer o meu posto de trabalho é crime? Não estou a cometer crime nenhum. Só estou a pedir o meu posto de trabalho, tão simples quanto isso. Não é crime. Não sei porque é tanta coisa, mas pronto. Como é que foi tomada a decisão de tornar isto público? A Cristina queria? Não, não, não foi tomada por mim. Não sei, olha, sinceramente não sei como é que isto se tornou assim. As coisas foram acontecendo. Normalmente. Numa resposta ao Fumaça, a Autoridade para as Condições de Trabalho, a ACT, disse, e estou a citar, que as situações de assédio são naturalmente situações às quais a ACT tem vindo a dar uma particular atenção, sendo que as queixas de denúncia da sédio têm uma prioridade de intervenção elevada. Sentiu que a ACT ou as outras organizações estatais, os grupos parlamentares com quem reuniu, como é que sentiu que eles trataram o seu caso? Assim, trataram-me bem. Fui apoiada por eles, claro, mas também nem tudo depende deles, não é? Sinto que, de alguma forma, isto vai terminando em vários impasses. A empresa recorre, a Cristina recorre e isto já vamos em... Sim, sei que isso vai ser um processo que vai demorar, vai demorar tempo, mas até lá é viver um dia de cada vez. Sinto que, de alguma forma, isto é uma expressão muito usada em alguns trabalhos sobre assédio laboral nos últimos meses, sinto que, de alguma forma, é um rosto, um símbolo do assédio moral ou do assédio laboral nas empresas em Portugal. De alguma forma, a Cristina assumiu esse papel, ou quer assumir esse papel de poder inspirar outras pessoas? É sim, pode levar a inspirar outras pessoas a também lutarem, que sejam vítimas de assédio, mas se estou a ser não era essa a minha intenção. Aconteceu, simplesmente aconteceu. Mas apoio todas aquelas pessoas que estão a passar por mesmo, a não desistirem e a continuarem em frente também. E a denunciarem? E a denunciarem, sim. Sinto que algo pode ter mudado, isto também gerou alguma discussão sobre a nova lei do assédio laboral. Percebeu-se também que muitos empregadores não estavam ainda a pagar aos seus trabalhadores que desenvolveram doenças laborais no seu emprego. Sinto que algo pode ter mudado com a sua história, com o facto de isto se ter tornado público e de ter a dimensão que teve. É sim, pode ter mudado alguma coisa, mas espero futuramente mudar-me mais. Porque, pronto, é uma situação que leva ao desgaste o trabalhador ou trabalhadora, neste caso, o trabalhador ou o trabalhador é igual. Leva ao desgaste e psicologicamente não é fácil. O que é que acha que pode mudar? O que é que preferia que no seu caso tivesse sido diferente? Não a questão do despedimento, mas depois disso, o que é que achava que teria se tornado mais fácil este processo? É sim, eu acho que uma pessoa, quando é reintegrada numa empresa, pronto, aí já é um bocado que já pode ser vítima da assédio moral. Acho que havia de haver ali algo a proteger o trabalhador. Penso eu, não sei. A maneira como, não sei. Mas acho que havia de haver ali alguma coisa a proteger o trabalhador, para ver se realmente foi reintegrada no seu posto de trabalho. Tentar confirmar isso, não sei como. Pronto, não tenho estudos para isso. Mas acho que algo haveria de ser feito. Mais qualquer coisa. Isto é a minha ideia, pessoal. Esta foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada, Cristina Tavares, por a área corticeira que contesta o seu despedimento em tribunal. Esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso, o Bernardo Afonso fez a edição de som. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Moutafes, Pedro Miguel Santos, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. A música é dos Lutos Fever. Houve mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Se queres ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve e lê, vai a fumaca.pt barra contribuir. Até já.